Criança Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Eu quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas Independente do que vem Independente do que vem